Eu acho que tem que ter uma cobrança ali, sabe? Acho que esse jogador precisa escutar algumas verdades. Pode ser do treinador, da comissão, de diretoria. Porque senão, quem vai falar as verdades vai ser o torcedor, Bruno. É o torcedor que vai pressionar, que vai cobrar. Porque a mesma forma que a gente coloca aqui que o Flamengo tem um elenco qualificado, o torcedor também olha. Só que no jogo de hoje, por exemplo, ele olha o quê? Poxa, os jogadores estão na posição que eles mais gostam. O treinador mudou, então não tem mais esse problema de relacionamento. E aí, o time não consegue render e o pior, o time não se entrega. E acho que isso que incomoda ainda mais. Acho que a cobrança vai vir em cima disso. Foi um time que hoje não teve intensidade. Parece que não teve o interesse do tamanho, não entendeu o tamanho que o jogo representava e o tamanho desse jogo. Então, o Dorival, como treinador, além das correções que ele deve fazer, pode ser com mexidas ou movimentações de campo mesmo, vai chegar uma hora que ele vai ter que colocar o dedo nessa ferida. E fazer os jogadores entenderem que eles precisam mais. Se as coisas não estão funcionando tão bem coletivamente, que parte também dessa entrega, dessa dedicação. De você, se as coisas não funcionam na questão técnica, tática, mas não pode faltar empenho, suor de camisa. E hoje faltou, né? Como eu disse, a gente viu o jogo todo, e eu vi em muitos momentos o jogador do Flamengo trotando, sabe? Deixando para o próximo. Então, assim, a gente viu vários lances do Atlético Mineiro na questão de criação, que o João Gomes dá o bote em um, depois a bola é passada, você vê o mesmo João Gomes tentando sair para dar o combate.